Olá pessoal, começamos o resumo das ações da Prefa com vacinação. Santos alcançou o índice de 78% das pessoas vacináveis com a primeira dose. E além disso, a cidade está vacinando o público 30 a mais. Agora vamos falar com você que ama um pet. Santos vai ganhar um hospital veterinário. É uma parceria com o governo do estado no programa Meu Pet. Transformação urbana com participação popular. A Vila Matias vai ganhar um novo playground. É isso aí, um espaço na Comendador Martins com a Joaquim Nabuco. Era antes usado para o descarte regular de lixo e entulho. Agora vai ganhar um espaço totalmente reformulado, playground e um piso emborrachado. E tem novidade para quem passou pela ponta da praia, ali próximo do aquário. Sabe o que vai acontecer? A acessibilidade para os cadeirantes poderem usufruir e curtir a praia. Isso mesmo, vai ser construída uma rampa atendendo todos os pré-requisitos para a acessibilidade. A previsão é que tudo esteja prontinho em agosto. E está chegando, minha gente, as Olimpíadas. Abertura oficial na semana que vem em Tóquio. E Santos fez uma exposição junto com a Fundação Pró Esporte de Mais. Eles estão em parceria com o Shopping Praia Mar. E lá no segundo andar você vai encontrar uma relação de 22 atletas que fizeram história nos Jogos Olímpicos. A exposição acontece até o dia 8 de agosto. Vale a pena conferir. Das 10 da manhã às 10 da noite. Bom, galera, aqui é Jogo Rápido. Um resumo das ações da Prefa. Mas você encontra todas as informações completas no site santos.sp.gov.br. Semana que vem eu volto com muito mais notícias. Valeu! E aí E aí